Vamos começar a brincar, não preciso de um caderno Pra tirar a sua alma, vamos ver, não tem como vencer Achei que vai me deter Eu sei que cês querem, a charinga, nunca foi na fé Mas copa no cão, já disse qual é, acho que o negão Vou sumir do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konoha Fiz a longa vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda